Da minha história, eu sou de Salvador, cidade capital, aqui da Bahia, estado da Bahia, e aí eu trabalhei com bolos, dois e mais salgados, e aí depois dessa pandemia ficou mais difícil, meu esposo trabalha pra ele mesmo, assim, autônomo, e aí ficou muito complicado, quando aconteceu essa pandemia, muitas coisas se deixaram, muitas pessoas se fecharam, ficaram muito difíceis, aí eu falei, e aí, e pra complicar mais um pouco, pra complicar mais um pouco, ele, o Bahia, ele ficou doente, ele ficou doente, aí eles queriam nos mandar as preces, eu vou me dar o apoio, eu falei, e aí eles queriam nos mandar as preces, pra feira de Santana, distrito, né, um pedidozinho pequeno, distrito de feira de Santana, aí nós mudamos, e aí os clientes que eu tinha, foi mais difícil hoje começar, aí tô contando um pouco da minha história, pra você saber acreditar, não desistir, tá difícil pra todo mundo, mas não desista, gente, não desista, e hoje minha esposa, e hoje minha esposa tem acompanhada, né, ele tá trabalhando com o companheiro do pai dele, nesse momento, eu tô com saúde complicada, e aí eu tô recomeçando, recomeçando, muitos devem saber o que é que eu tô passando, né, longe da família, dos parentes, a gente também, com três filhos, e recomeçava os clientes, mas vamos ter, né, acreditar, não desistir, e hoje, graças a Deus, né, abrimos, abrimos uma questionetinha, que sempre dizia, a partir de começar, e aí eu tô trabalhando, trabalhando com duas caseiras, hoje, aniversários, buffet cakes, salgados, para novidades, também tem a parte do arroz, que vale tanta novidades no canal, tanto novidades no dia a dia, e aí eu vou mostrar o desperdício, o pé de cartada, várias coisas, vocês vão ver, eu tenho muitas novidades, comidas assim, coisas assim, naturais, eu vou mostrar pra vocês, viu, se inscrevam, se inscrevam, acredite, vamos acreditar em ter fé, isso vai produzir, porque eu tenho um pouco da minha história, bastante difícil pra todo mundo, pra todo mundo, provavelmente esse momento tão difícil que nós estamos passando, mas nós temos que acreditar, e vamos só continuar orando, pedindo a Deus, né, para muitas pessoas que estão aí, no hospital, com essa ideia, viu, então, gente, só um pouquinho, mas tem muita novidade, eu vou te pedir, se inscreve, dá um like, e se inscreve no canal, lêem as suas delícias, né, esponja, confeite, confeite, é esponja e mãe de três, três filhos, não desista, gente, não desista, momentos muito bem, mas a vitória é certa, olá, tchau, pessoal.